Olha só pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje pessoal, no Atacadão, porque tem bastante coisas em promoção aqui no Atacadão, viu pessoal? Vários produtos em promoção, desde chocolates, olha só, até mantinha para dormir aqui no Atacadão tem, viu pessoal? Por 44, diz que tem oferta, manta de casal de inverno 44,99 aqui no Atacadão, pessoal. Bastante coisas em promoção aqui no Atacadão, você encontra aqui, viu pessoal? Vários produtos em promoção, olha só, olha só, queijo ralado, olha só, várias ofertas, barato aqui pessoal, já limparam a frateleira aqui de queijo ralado, porque está, as promoções boas aqui no Atacadão, olha só, o vigor, também tudo em promoção aqui, que é o melhor queijo ralado que tem, né pessoal? Por enquanto são os melhores queijos ralados que tem aqui no Atacadão. Isso aí pessoal, frutas, verduras e legumes, bolachas, vamos lá, o setor de bolachas, bolachas pessoal, vamos lá, porque esses dias bolacha o povo estava reclamando que estava muito caro, Olha só, preços ótimos de bolachas, doce, salgadas, aqui está bem mais barato, hein pessoal? Os preços das bolachas aqui do que em outros lugares por aí, eu acho que o Atacadão está bem mais barato aqui, os preços aqui da bolacha, que sempre estou comprando, acompanhando os preços, olha só, porque tem lugar que está caro a bolacha, pessoal, olha só, oferta, Crack, ó, R$ 2,79, ótimos preços aqui, hein pessoal? Olha só, o Vitarela por R$ 3,99, ó, bolacha boa, hein pessoal? Eu gosto da bolacha Vitarela aqui, aqui é no Atacadão, viu pessoal? No Atacadão, no Atacadão, no Atacadão, ótimos promoções, isso aí pessoal, ovos, 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 Tá sempre barato aqui, pessoal, no Atacadão, tá pessoal? Muito preço bom, tem os ovos aqui que estão bom, viu pessoal? A batata, cenoura, está tudo muito carinho, está tudo muito caro, olha só o pão, R$ 2,95, O tomate, não sei se está bom o preço, né? Muita gente fala que está muito caro, mas no Atacadão está R$ 7,99 o quilo do tomate, viu pessoal? Mas tem gente que está reclamando o preço do tomate, achando bem caro aí o preço do tomate, pessoal. Olha só, a batata, no Atacadão, por R$ 5,90 o quilo da batata, no Atacadão, olha só pessoal, Está barato ou está caro a batata? Né pessoal? O povo aí está reclamando do preço da batata, falando que está muito caro. Olha, abóbora japonesa, R$ 3,79 o quilo da abóbora. Eu acho que está bom em vista outros lugares por aí, porque tem lugar que está bem caro mesmo, A batata, frutas, em geral, né pessoal? Frutas, legumes, em geral, porque eu sempre estou fazendo vídeo aqui, olha, a banana, olha, R$ 3,49 o quilo da banana, pessoal. O quilo da banana, está ótimo o preço aqui, hein? Aqui é no Atacadão, pessoal. R$ 3,49 o quilo da banana no Atacadão. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo e não se esqueça de inscrever no meu canal, pessoal. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo.